É o Evaldo Barbosa que vai conversar com a gente a respeito de um outro assunto, daqui a pouco vamos falar a respeito do Ciro Gomes, declaração dada por ele. Mas hoje o Evaldo Barbosa trouxe uma informação, mexeu com o cenário, pelo menos com o cotidiano de um partido que é o PTB. Evaldo, haveria aí uma mudança, ou seria o momento da escolha do presidente do diretório municipal do partido? É o Mano Ferreira que se posicionou sobre o assunto. É, correto. Ainda que de forma muito velada, mas se posicionou, Joel, porque você percebe que o PTB, um partido que tem sofrido muitas mudanças aqui no estado do Piauí, na relação com a direção nacional, que tem um rumo e aqui segue outro, é um partido de oposição, aqui é um partido mais ligado ao governo, tanto federal como estadual, ao PT mais precisamente. O ex-senador João Vicente Claudino deixou a direção do partido por falta de segurança política de continuar à frente do partido. Francisco Paes Landi, o deputado federal, assumiu então a comissão provisória estadual e começou, lógico, a promover mudanças nos diretórios municipais, nas comissões municipais, já que não tem diretórios, são comissões provisórias. Chegou a vez de Terezinha, na capital, que tem à frente o vereador Paulo Roberto da Iluminação. Nomes surgiram, inclusive da vereadora Graça Amorim, mas aí o senador Mano Ferreira, sem nenhuma restrição à vereadora, ao contrário, com muitos elogios, mas preferiu que continuasse o vereador Paulo Roberto da Iluminação, que não tem nenhum ano à frente do partido ainda. Então, que ele permanecesse à frente do comando do partido no município, a pessoa muito ligada a ele. Então, por via de consequência, eu me permiti o direito de, já que ele está fazendo isso, se ele não tivesse nenhum interesse em disputar a eleição no próximo ano aqui em Terezinha, ele ia se meter com isso? Então, para mim, ele deu uma senha fortíssima, legível, consistente, de que o projeto de candidatura para 2016 em Terezinha, ele é extremamente real, real. Pode até não acontecer por um outro motivo, mas que ele dá essa indicação, dá. E nós estamos recebendo aqui o vereador Paulo Roberto, Paulo Roberto da Iluminação, que fala com a gente a respeito do que é que significa essa indicação, ou essa defesa do seu nome, que senha essa, vereador? Ou essa deferência, né, vereador? Essa deferência. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Boa tarde. Para a gente é uma satisfação, essa informação, inclusive, Eduardo, que você está passando, porque nós temos realmente uma... fazer uma grande defesa com relação ao senador Eulmano Ferrer. Até porque, preciso voltar um pouquinho atrás, quando ele saiu da prefeitura, eu fiquei andando com ele para cima e para baixo, participando dos eventos, é um futebol, é uma missa, tá certo? Comendo lá um creme de galinha, num festejo. E a gente sempre marcamos presença nessas atividades. E continuamos da mesma forma, sempre defendendo o seu nome, até porque participei de perto da sua equipe, contribuímos com o trabalho e, sem nenhuma dúvida, foi um trabalho diferenciado em nossa capital. Portanto, eu quero agradecer, porque essa informação que o Alivaldo já está passando, nós fomos eleitos, juntamente com a aprovação dos dois vereadores da casa, no caso, o vereador Graça e o vereador Carlos Filhos, e ficou, então, feito esse entendimento e a previsão é até outubro, agora desse ano, essa comissão provisória, onde tem outros membros que participam da comissão provisória, inclusive o próprio senador Eulmano Ferrer. Mas esse grupo permanece no PTB, vereador? A disposição é essa, pelo menos? Bom, nós estamos aguardando, inclusive, essa questão da reforma política, mas já está sendo encaminhado um entendimento, um acordo a nível nacional com a participação do deputado federal, o Parlandin, que tem, como se fosse uma pessoa muito ligada ao Roberto Jefferson, que é a filha dele que é a presidente, mas não deixa dele ter as suas devidas interferências. O senador Eulmano é uma pessoa que é um dos representantes hoje fortes do partido, principalmente aqui também na nossa capital. O senador João Vicente, ele não está participando, mas continua filiado ao partido e esperamos que essa tempestade possa realmente passar, e eu acho que já está passando, e voltar à calmaria para que nós possamos participar dessa eleição do próximo ano a nível de município, que é a eleição dos vereadores e de prefeito, podermos participar de forma tranquila com relação às candidaturas. Quando o senhor fala a respeito da participação nas eleições do ano que vem, o Erivaldo, na interpretação, na leitura que faz, ele coloca inclusive isso, que o senador Eulmano, ao defender o seu nome, indica essa disposição em ter uma candidatura, em ser ele um candidato. O nome de Fábio Abreu, que seria um segundo nome bem votado aqui na cidade de Teresina, perdendo apenas para Eulmano Fer. O PTB, diante desse cenário, já sabe que terá uma candidatura própria? É isso? Falta definir o nome? O PTB está de parabéns, porque tem dois grandes nomes, o senador Eulmano Fer e o deputado federal, o Fábio Abreu. Nós acreditamos e sabemos que o potencial, inclusive tivemos conversando agora recentemente com o deputado Fábio Abreu, o potencial maior no momento é exatamente porque foi prefeito e tem a história de trabalho, é do senador Eulmano Fer. Então ele deve ser? Que em todas as pesquisas ele tem sido apontado favorito. Não quer dizer que a pesquisa seja tudo, mas é um ponto, é um sinal nesse momento. Até porque isso comprova o trabalho que foi feito em Teresina, não só as coisas que foram realizadas, mas as que ficaram para fazer, que praticamente 80% do que está sendo feito foram viabilizados através de projetos e recursos da gestão desse prefeito Eulmano Fer. Então trabalhou muito por Teresina e hoje realmente é um nome fortíssimo aqui na capital. E o ex-senador João Vicente, ele está fora da política? Não, o senador João Vicente está tirando só umas férias, né? Mas ele é também um nome muito forte, até porque nós observamos, né, em todos esses escândalos que estão estourando aí no país, e petrolão e outras coisas a mais, ele foi senador durante oito anos e não tem uma mancha em lugar nenhum, não é citado em nada. Então nós temos aí um político também do partido, que é o senador João Vicente, um cidadão que tem um nome limpo, muito competente e tem muita disposição para o trabalho. Então é um nome que nessa eleição acredito que ele não vai participar, mas poderá participar nas outras eleições. Ok, então eu queria agradecê-lo, vereador Paulo Roberto, Paulo Roberto da Iluminação, presidente do Diretório Municipal do PTB, que deve ser, continuar nessa função. Eu quero só aproveitar aqui a oportunidade, que nós estamos assim hoje também muito satisfeitos, porque está sendo concluída uma obra importante, nós votamos uma emenda parlamentar aqui de vereador, e agradecemos a atuação da Prefeitura, através principalmente da Sendu, que é uma iluminação, uma inspiração do pessoal da Vila Bagdá, na região lá do Renascença. Então, ela está concluída, a Eletrobras já fez essa analisação, nós acompanhamos de perto todo esse processo, inclusive dentro da Eletrobras, e está de parabéns àquela região em receber esse benefício. Nós fizemos oito campos de futebol e iluminação na região do Sudeste, com o VEIN, e agora essa emenda parlamentar. Está certo, muito obrigado vereador, muito obrigado pela sua participação. Vamos agora ao recado da Botica. Botica, cuidando bem de você. E olha, Elivaldo Barbosa, o ex-ministro Ciro Gomes, com todo o arcabouço e com todo o cabedal político que tem, ele se sentiu no direito de fazer uma análise do cenário político nacional. Olha, uma análise dura e com fortes críticas à oposição, denunciada por ele de tentativa de promover um golpe para derrubar a presidente da República. Mas Ciro Gomes não poupa críticas nem ao PT, o partido ao qual ele é aliado, inclusive. Não tem esse negócio de defender esse, atacar aquele, não. É atacar todo mundo. Indistintamente. Indistintamente. Vamos acompanhar, então, em tempo real, com Elivaldo Barbosa. Segundo o ex-ministro Ciro Gomes, setores da oposição brasileira planejam um golpe para derrubar a presidente Dilma Rousseff. Uma fração da oposição está escalando, como sempre fez, escalando o golpe. Não aceita a vontade popular, estigmatiza, por exemplo, o Nordeste, esquecendo que o Aécio Neves perdeu em Minas Gerais, perdeu no Rio de Janeiro e se atribui ao povo nordestino que viu o salário mínimo melhorar de 70 para 320 dólares o poder de compra, que viu o crédito, o volume de crédito crescer de 13 para 50% do PIB. Claro que isso são conquistas que estão em retrocesso, mas nós temos que ter clareza de que o rumo do Brasil não é entregar nossas riquezas ao estrangeiro, nem se acocorar diante dos interesses do grande capital financeiro. Parte do PSDB, especialmente para mim, a grave surpresa e decepção, o discurso do Aécio Neves não é um discurso que guarde a menor coerência com a origem extraordinária dele, neto que é do grande brasileiro Tancredo Neves. Ciro Gomes aponta e reforça erros e acertos do governo. O problema, entretanto, é que o Brasil, vendo esses problemas, dividiu-se de uma forma muito radicalizada e está crescendo no Brasil uma expressão meio fascista, meio bandida, de antagonismo político. Isso nós não podemos aceitar. Ou seja, o que nós brasileiros temos que fazer é exigir que o governo mude, aprume o seu rumo, retorne aos seus compromissos que lideram a eleição, com largas maiorias, por exemplo, entre nós nordestinos, e não que o governo seja derrubado e as instituições sejam rasgadas, porque aí, nesse caso, se estaria implantando no Brasil uma radicalização ao modo venezuelano que não tem nenhum benefício para ninguém. Mas o ex-ministro não critica só a oposição e a política econômica do governo pelas crises na economia e na política brasileira. Ciro Gomes também aponta graves erros cometidos pelo PT, o principal partido que está à frente do poder no país. O PT errou porque passou a imitar as piores práticas do PSDB, inclusive a ladruagem. Claro que também aqui a gente tem que fazer as exceções. O ex-ministro também faz duras críticas ao Congresso Nacional e à reforma política, principalmente envolvendo o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eu conheço o Eduardo Cunha há muitos anos. Como eu estou na luta há muitos anos, eu trabalhei no impeachment do colo, já como governador do Ceará, esse camarada operava para o esquema Persefarias na telége do Rio de Janeiro. De lá para cá está enrolado com tudo que não presta. Eu me lembro, o colega dele na Câmara, ele foi designado relator do projeto Minha Casa Minha Vida e meteu uma emenda para criar um crédito favorecendo os grandes empresários de São Paulo de quase 80 bilhões de reais, o que quebraria a União. Enfim, distribuindo o toco para os colegas, virou isso que é aí. Isso é uma aberração. E você vê a agenda do povo. O povo está com medo da violência, o povo, e ele iludindo, como se você mandar prender criança de 12, 13 anos fosse a solução para o gravíssimo problema de violência que o Brasil está vivenciando. Então, é uma agenda reacionária, particularista, mancomunada com o que há de pior na vida pública brasileira. E nós chegamos, então, ao fundo do poço, em que os ladrões agora estão acusando os homens sérios, convocando homens de gente boa, gente séria para CPI, quando eles são os picaretas. Elivaldo Barbosa, o homem estava disposto, viu? Disse tudo, de modo assim, muito tranquilo, sereno e, sobretudo, seguro, né? Com críticas fortes, fortes aos agentes que, segundo o ex-ministro Ciro Gomes, são os responsáveis pela crise política, pela crise econômica que o país vivencia nesses dias atuais. Realmente, declarações muito fortes do ex-ministro Ciro Gomes, que já tem feito isso lá do Ceará. E ele tem uma história, ele foi ministro do governo Itamar Franco, ministro do governo Lula, da integração nacional, foi deputado federal, foi governador do estado do Ceará, foi vários partidos, hoje está no PROS, mas já pensando em sair com todo o seu grupo do PROS. Enfim, ele tem uma vivência política bem grande, bem extensa, né? Esse aí também é o estilo dele, né? É bem o estilo dele ali, quer dizer, ele não mudou em nada o estilo dele, né? Você lembra que quando ele foi candidato em 2002, ele disparou tanto na campanha eleitoral que acabou caindo aí em situação de dificuldade de alianças e não jogando muito papel na eleição. Ou seja, é o estilo Ciro Gomes de se comportar. Recentemente, o irmão dele, o ex-governador Cid Gomes, também disparou críticas ao Congresso Nacional e saiu batendo em todo mundo, inclusive deixou o primeiro escalão do governo federal. Caiu atirando lá o Cid Gomes. Cid Gomes. É uma carreira extensa e intensa de Ciro Gomes. Elivaldo, é isso? É isso, Joel. Então, até amanhã aqui no Jornal do Pia. Elivaldo, só antes de você se despedir, Joel, a dona Conceição e a filha dela, Mara, lá em Parnaíba, que gostam muito da gente, mas elas são fãs mesmo do Elivaldo. Do Elivaldo Barbosa. Um abraço, então, aos parnaibanos, especialmente a dona Conceição. E a Mara. E a Mara, grande abraço. Temos uma grande audiência lá em Parnaíba. Pretendo dar uma passadinha aí e lazer daqui para o final do mês. Tá certo, Elivaldo. Grande abraço a todos em Parnaíba. Obrigado, Elivaldo. Um abraço, Joel. Até amanhã. Um abraço.